Olá meus queridos, esse é o canal Vozes Reprogramadoras, meu nome é Juan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para que você possa fazer a programação da maneira correta, siga todas as instruções que estão na descrição do vídeo. Aproveite! A partir de agora, preste atenção apenas nesse áudio e relaxe absolutamente todos os músculos do seu corpo, dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés. Relaxe! Quanto mais você escuta esse áudio, mais tranquilo e relaxado você se sente. Relaxe! Relaxe! Estas palavras me definem Poder, Força, Sorte, Sucesso, Sedução, Potência, Coragem, Paz, Postura, Alfa, Controle, Atração, Energia, Investimento, Abundância, Dinheiro, Autoconfiança, Sedução, Sucesso, Potência, Coragem, Postura, Alfa, Controle, Força, Energia, Força, Sorte, Sorte, Meus negócios são prósperos, Potência, Coragem, Paz, Sedutora, Meu olhar é sedutor, a minha voz é aceração, a minha postura, este alfa, o dinheiro me persegue, eu tenho sucesso, absoluto, em tudo, eu sou o baixo, alfa, postura, eu me destaco, em qualquer lugar, o medo é inexistente, Eu sou o suficiente, 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 eu Energia, poder, sorte, sucesso, sessão, prósperos, eu sou coráspero, paz, eu sou sedutora, o meu olhar é sedutor, a minha voz é sedutora, energia, postura, é de alfa, o dinheiro me persegue, eu tenho sucesso, absorção, sucesso, potência, coragem, postura, eu me destaco em qualquer lugar, o medo é inexistente, eu sou forte e poderoso, poder, força, sorte, sucesso, sedução, potência, coragem, paz, postura, alfa, controle, atração, energia, investimento, abundância, dinheiro, autoconfiança, sedução, sucesso, potência, coragem, postura, alfa, controle, força, Energia, poder, força, poder, sucesso, meus negócios são prósperos, eu sou próspero, paz, eu sou sedutor, alfa, meu olhar é sedutor, a minha voz é sedutora, a minha postura é de alfa, o dinheiro me persegue, eu tenho sucesso, absoluto, sucesso, potência, eu sou coragem, alfa, postura, alfa, eu me destaco em qualquer lugar, o medo é inexistente, Eu sou forte e poderoso, eu sou forte e poderoso, poder, força, sorte, sucesso, sedução, potência, coragem, paz, postura, alfa, controle, atração, energia, investimento, abundância, dinheiro, autoconfiança, sedução, sucesso, potência, coragem, postura, alfa, controle, força, E exigir, sorte, poder, sucesso, poder, sucesso, meus negócios são próspero, coragem, sou próspero, eu sou sedutor, o meu olhar é sedutor, a minha voz é sedutor, a minha postura é de alfa, o dinheiro me persegue, eu tenho sucesso, absoluto, em tudo, eu sou oragem, macho, alfa, domina, alfa, eu me destaco em qualquer lugar, o medo é inexistente, Eu sou forte e poderoso, eu sou poderoso, poder, força, sorte, sucesso, sedução, potência, coragem, paz, postura, alfa, controle, atração, energia, investimento, abundância, alfa, dinheiro, autoconfiança, sedução, sucesso, potência, coragem, postura, alfa, controle, Poder, força, energia, poder, sucesso, sedução, potência, coragem, paz, postura, alfa, o meu olhar é sedutor, a minha voz é sedutora, a minha postura é de alfa, o dinheiro me persegue, eu tenho sucesso, absoluto, em tudo, eu sou o macho, alfa, dominante, controle, força, energia, poder, meus negócios, Eu sou o macho, eu tenho sucesso, 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 Energia, sucesso, sedução, meus negócios são prósperos, eu sou próspero, eu sou sedutor, o meu olhar é sedução, a minha voz é sedutora, a minha postura é de alfa, o dinheiro me persegue, eu tenho sucesso absoluto em tudo, eu sou o macho é alfa, dominante, eu me destaco em qualquer lugar, o medo é. Legenda Adriana Zanotto